Tens tomado bem em teus braços, tens me dado a salvação, teu amor tem sido entrado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim, eu só posso dar-te agora a minha canção. Para dar-te mais graças, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus. Graças, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu desce a vida, entregaste tudo a mim, vida eterna concedestes ao morrer. Pela graça eu tenho a entrada, onde o trono celestial posso entrar confiantemente diante de ti. Para dar-te mais graças, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus. Graças, graças, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus. Amém.